Vamos fazer uma dançadinha baixinha agora aqui A galera gosta de tratar essa música, gosta de dançar esse aqui Vou pedir das novinhas, vem As novinhas chegam pra frente que vem dançar aqui, vai Vamos lá Vamos fazer explodir esse negócio aqui, vai Essa novinha é terrorista, ela é especialista Olha o que ela faz com Nevada com as amigas Essa novinha é terrorista, ela é especialista Olha o que ela faz com Nevada com as amigas É muito explosiva não mexe com ela não É muito explosiva não brinca com ela não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bate com o chão, quando ela mexe com a bunda do chão Quando ela joga com a bunda do chão Quando ela sai com a bunda do chão Vai, 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 vai Quando ela mexe com a bunda do chão Quando ela mexe com a bunda do chão Quando ela joga com a bunda do chão Quando ela sai com a bunda do chão Com a bunda do chão, com a bunda do chão Mais uma